Você sabe onde é que as doenças no nosso corpo, elas têm origem? Pois é, se você não sabe, é nas células, nas nossas células é que começam as doenças. Cada célula do nosso corpo é como se fossem nós mesmos em miniatura. É isso aí, dentro de uma célula você tem organelas, você tem o núcleo da célula e é como se fosse a gente em miniatura, porque a tua célula ela respira, a tua célula ela excreta aqueles produtos indesejados que estão lá dentro, ela tem as suas organelas reprodutoras e tudo isso, ou seja, é bem parecido com a gente mesmo. E o interessante é que a gente é formado por um conjunto de células e o seu trabalho cooperativo. Sim, as células em cooperação com as outras vai formar os tecidos e vai formar o nosso corpo. E por que eu estou falando isso? Porque se você souber cuidar da tua célula, você não vai ficar doente. E se você melhorar as funções fisiológicas de uma célula, você com certeza vai melhorar vários quadros relacionados à doença. Porque a doença ela começa na célula, depois ela vai aumentando, vai invadindo, outras células vão ficando doentes, outras células vão ficando doentes, aí um órgão fica doente e você tem problema. A terapia ortomolecular é uma terapia que se encarrega de estudar a respeito de todo esse complexo relacionado às nossas células. As nossas células podem estar recebendo pouco oxigênio, que é muito ruim para elas. A nossa célula pode estar recebendo muito poucos nutrientes, que também vai causar doença. E as nossas células podem estar intoxicadas, principalmente por metais pesados e também os agrotóxicos do dia a dia. Então se você aprende a trabalhar com esses pormenores dentro da sua célula, você vai melhorar as suas condições de vida sem dúvida. E isso é um campo relativamente novo, não é tão antigo, mas que começou lá em 1960 com um pesquisador ganhador de prêmio Nobel chamado Linus Pauling, que é a medicina ortomolecular, a terapia ortomolecular. E o que a gente estuda em terapia ortomolecular? Você vai estudar as funções fisiológicas da célula e como trabalhar com a célula. Você vai aprender a retirar os metais pesados, os metais tóxicos do seu corpo em um processo, por exemplo, chamado queração. Você vai usar alguns procedimentos para você conseguir retirar esses metais tóxicos de dentro do seu corpo. Você vai aprender a trabalhar com os nutrientes da forma adequada para a sua célula não ficar doente por deficiência de nutriente. O conceito de radicais livres, por exemplo, é um estudo aprofundado da terapia ortomolecular. Porque todo o processo oxidativo que se dá dentro das nossas células provavelmente vai danificar a célula, principalmente a membrana celular. E existem vários procedimentos que a gente pode fazer para melhorar tudo isso e ter uma qualidade de vida muito bacana. E isso é matéria de estudo da terapia ortomolecular. A Faculdade Indústria da Saúde Brasil tem um curso de terapia ortomolecular com uma grade bem bacana, uma grade curricular muito interessante com a duração de um ano, onde você vai aprender a trabalhar e usar todos os procedimentos relacionados a essa terapia. Você vai aprender a trabalhar com EDTA, com MSM, com DMSO. Você vai aprender também a trabalhar com o DMSA, processo de quelação usando arginina, glicina, glutationa e muitos outros. Todos esses são processos usados na quelação, por exemplo, de metais tóxicos dentro do seu corpo. Você vai aprender também a trabalhar com os minerais e com as vitaminas para você produzir saúde, resolver problemas de doença. Existem muitas pessoas que têm deficiência de minerais, têm deficiências de vitaminas. Até o próprio processo de intoxicação do nosso organismo faz com que a pessoa deprete algumas vitaminas e minerais e tenha deficiência. Então você que sempre sonhou em trabalhar na área das terapias naturais, essa é uma oportunidade muito interessante para você. Você vai aprender durante este um ano todos os procedimentos envolvidos na terapia orto-molecular. As aulas são online e ao vivo. Você vai estar em tempo real aprendendo do seu professor e podendo interagir com ele em tempo real. Você vai usar o seu tablet, seu smartphone, seu computador. Este curso é um curso que está destinado a todos aqueles que querem trabalhar com as terapias complementares alternativas. Você não precisa ter um curso universitário, ter um diploma universitário. Mas se você tiver algum curso na área da saúde, também é muito interessante para você. Quem sabe você aí é um biomédico, você é um enfermeiro, você é um dentista, um médico. Não tem problema. Você vai trazer esse conhecimento específico para dentro da sua área de atuação e vai trabalhar usando todos esses recursos. Você também que trabalha na área da nutrição, na área da fisioterapia, não tem problema nenhum. Você pode fazer esse curso e obter um grande conhecimento a respeito da terapia orto-molecular. Para você que não tem nenhum curso superior, não tem nenhum problema. Você pode também estudar terapia orto-molecular e quem sabe aí ter a sua clínica e atender os seus clientes pacientes. Se você ficou interessado nesse curso, você vai ligar no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp. Vai falar com o PHD, o doutor naturopata João Dapper, da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil, e vai começar o seu curso de terapia orto-molecular. Aprenda a prevenir as doenças e também tratar vários problemas de saúde, indo direto na causa. Não deixe para amanhã, faça logo a sua matrícula e coloque aí mais essa profissão dentro do teu currículo acadêmico.